E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, esse é um vídeo que eu tenho aqui de análise de vale a pena ou não jogar um certo jogo Lembrando que aqui no meu canal eu já fiz vídeos analisando outros jogos Como por exemplo o PUBG, o Metal Revolution, o Free Fire, etc E eu criei uma playlist caso você queira acompanhar essas outras análises que eu fiz Eu vou estar deixando aí nos comentários fixado o link dessa playlist de análise de jogos, beleza? Então fiquem ligados Galera, o vídeo de hoje é finalmente uma análise do Real Racing 3 Pois é, cara, vocês impediram tanto, estavam aguardando tanto tempo e esse dia chegou Em minha desculpa por essa demora, o Real Racing 3 é um jogo muito grande e complexo de muitas coisinhas e anuâncias E esse é o vídeo mais completo que você vai ver, pelo menos no YouTube, sobre análise do Real Racing 3 Para aqueles que não sabem, eu já tenho mais de 140 episódios do jogo Real Racing 3, cara Eu já estou jogando esse jogo há mais de um ano, praticamente Pois é, se você também não conhece essa minha série Vai aí no meu canal que tem a série do Real Racing 3 Caso você queira assistir desde o primeiro episódio até o último episódio Então vamos lá O Real Racing 3, ele foi um jogo que foi lançado no dia 27 de fevereiro de 2013, cara Pois é, já faz muito tempo, mano Eu tinha o que? Eu tinha uns 13 a 14 anos quando esse jogo foi lançado Ele foi desenvolvido pela Fire Emblems Studio, né E foi distribuído pela nossa queridíssima EA, Electronic Arts Galera, antes de eu falar um pouco desse jogo Eu, William Lima, arrisco em dizer que esse é o melhor jogo mobile que você vai jogar na sua vida Na minha humilde opinião, ele é o meu jogo favorito e o melhor jogo mobile Mas vamos lá que a gente vai conversar sobre isso A primeira coisa que você observa no Real Racing 3 São duas coisas bem legais de cara A primeira é a sua questão gráfica Que na época, em 2013, foi algo extremamente lindo e revolucionário Em questão de um jogo mobile Ele era muito bonito e não apenas isso Ele era um jogo bem otimizado Mas aí eu vou deixar pra falar um pouco mais sobre isso lá na frente A segunda coisa que a gente tem que falar de diferencial do Real Racing 3 É a questão da sua jogabilidade Pois é, o Real Racing 3, ele trouxe uma jogabilidade juntamente com a física Muito bem feita, programada, trabalhada e elaborada Onde a sua jogabilidade é voltada mais para a realidade Para um simulador Onde você sente o peso do carro, a frenagem, a tração e etc E que na época, inclusive até hoje É lançado muitos jogos de corrida mobile Mas que é feito na merda É horrível a jogabilidade É muito... Enfim, né? Mas aí, muitas pessoas vão querer comparar, obviamente, o Real Racing 3 com outros jogos Da nova geração Muita gente, por exemplo, fala do grid auto esporte, né? Muita gente diz Ah, o grid auto esporte é melhor, não sei o que, é melhor Lembrando, galera, que quando eu falei melhor É apenas a minha opinião Então cada um tem sua opinião Só o que eu peço é que vocês respeitem a minha opinião Assim como eu respeito a opinião de vocês E podem escrever aí o que vocês quiserem nos comentários Portanto, que tenha respeito Porque o respeito é a base de tudo É a base de qualquer coisa Beleza, João? Maravilhoso Bom, como eu disse Muita gente compara o Real Racing 3 em 2013 Com o grid auto esporte, né? Que, na verdade, vamos lá Bom, a primeira coisa que a gente tem que ser levado em consideração Se for comparar qualquer jogo É o seu ano, certo? Não adianta a gente pegar o Real Racing 3 Que é um jogo de 2013 E querer comparar com o jogo que lançou agora em 2022, 2021 Que é um jogo bem mais atualizado Porque a gente tem que levar em consideração O ano em que o jogo foi criado As tecnologias que tinha disponível E o Real Racing 3 estava muito à frente do seu tempo O Real Racing 3, o seu grande diferencial Seja de grid auto esporte, por exemplo É que a primeira coisa que você pode olhar É que ele é um jogo free Sim, pois é Ele é um jogo que você pode jogar de grátis Você não gasta nada Mas aí a gente já vai falar sobre a questão toda Bom, então o Real Racing 3 Ele é de graça O grid auto esporte Ele é um jogo pago Tá? Você tem que pagar, se não me engano, uns 40 reais Eu não me lembro exatamente quanto está agora o preço dele Mas a última vez que eu me lembro Ele estava uns 40 reais A segunda coisa é a questão da sua otimização Lembra que eu falei que o Real Racing 3 lançou em 2013? Pois é, em 2013 O meu celular, eu ainda me lembro que eu tinha um celular de 4 GB de espaço Não cabia nada E era um celular horrível Hoje em dia, obviamente, os processadores do celular Praticamente todos é octa-core 2 GB, 3 GB de RAM Né, de boa E o Real Racing 3 quando lançou Ele tinha um gráfico bonito e bem otimizado Então a segunda coisa que eu acho incrível do Real Racing 3 É a sua questão de otimização Que vai rodar em praticamente, hoje em dia, em qualquer aparelho telefônico que você imaginar Se antigamente já rodava Hoje em dia deve rodar de boa Como eu falei, a primeira vez que eu joguei o Real Racing 3 Foi em meados do final de 2014 E eu tinha um celular, né, muito limitado Seja em questão de espaço, de processamento e etc Eu só parei de jogar o Real Racing 3 naquela época Porque eu não tinha espaço no celular Porque naquela época não existia celular Não era fácil você comprar um celular, por exemplo, de 32 GB, 128 GB, não sei o que Que hoje em dia, se eu não me engano, já existe um celular até de 512 GB, cara É muito GB Então, como muita gente compara o Real Racing 3 com o Grid Na minha opinião, o Real Racing 3 só sai na frente Em questão de otimização, em questão de ser que você não precisa pagar e etc Um ou outro grande problema que eu descobri ao decorrer desses tempos É que o Grid Autosport, ele não é compatível com quase nenhum celular, podemos dizer assim Por exemplo, esse meu celular é um Moto One Action Que é o celular que eu utilizo para gravar quase todos os vídeos aqui do meu canal E nele, na Play Store, nem sequer aparece o Grid Autosport Eu posso pesquisar e nem aparece Apesar que o Grid Autosport, se eu não me engano, está em desenvolvimento ainda Eu não entendi Eu realmente é bem confuso E aí eu tinha também pedido ao meu primo, o Mario Eduardo Que ele tem um celular bem bacana também Pedi para ele pesquisar Não apareceu no celular dele Eu tinha pedido a um amigo também e nem sequer aparecia Então, velho, o Grid Autosport, ele é muito inacessível Às vezes nem aparece na Play Store Dependendo de vários modelos de celular Sem sequer contar que ele é um jogo pago e etc Tá, William, por que você está falando muito e comparando muito o Real Racing 3 com o Grid Autosport? Porque eu tinha que ressaltar isso Porque muita gente, sempre quando eu vou falar sobre o Real Racing 3 A galera sempre fala do Grid Autosport Grid Autosport, Grid Autosport Aí eu estou falando aqui os prós e os contras, né? Mas enfim, eu espero que tenha ficado bem claro essa questão e essa divisão Vamos lá O Real Racing 3 hoje, atualmente, ele está em cerca de quase 6 GB Pois é, para um jogo, não é muito comum Um jogo de celular, né? Da Play Store e etc Enfim, a iOS também Não é comum você encontrar um jogo de quase 6 GB Sim, o jogo, ele é muito grande Sim, você tem que ter espaço no seu celular Lembrando que espaço não é a mesma coisa de otimização Como eu disse, em questão de rodar o jogo Praticamente todo celular hoje em dia roda esse jogo de boa A única questão é que você vai ter que ter um espaço extra no seu celular Porque querendo ou não, é 6 GB E, é claro, o jogo, ele é grande E vocês vão entender o quão grande é esse jogo Por exemplo, eu já tenho mais de 140 episódios aqui no meu canal E acredite, se quiser, eu não estou nem em 10% de zerar o jogo Nem em 10% de zerar o jogo, porque o jogo é grande demais, velho Mas já já a gente vai falar sobre os conteúdos do jogo Bom, no jogo nós temos muitas coisas Uma das coisas é que no jogo nós temos um multiplayer Sim, você pode jogar com outros players No jogo nós temos os eventos, né? Temos eventos diários Os eventos semanais Os eventos de temporada Os eventos de espécies, né? Que já já vou falar um pouco mais sobre eles e etc Os eventos de espécies, eles tipo aparecem aleatoriamente dentro de alguma categoria Que você fazendo tal evento, você pode obter o carro gratuito, certo? Dependendo do evento que você for fazer e etc Por isso que eu sempre digo Sempre fiquem de olho nos eventos do jogo Sempre fiquem entrando nas categorias, vendo tudo Porque às vezes vai ter um evento que vai compensar Que você não vai precisar comprar o carro com gold Ou gastar dinheiro comprando o carro Apenas você fazendo o evento e realizando melhorias no carro Você consegue comprar Então isso vai ficar ao critério do jogador Se vai valer ou não a pena Gastar dinheiro em um evento Ou comprar no carro, blá, 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 blá Enfim, isso eu vou falar já já nas partes do conteúdo do jogo Que é muita coisa Um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês De um evento que apareceu e eu resolvi fazer Foi do GT Endurance Na qual eu peguei um carro do Aston Martin Que é um carro muito legal do GT Endurance E ele custava muito caro Tipo 1 milhão de MS Não lembro, já já vou falar também a questão Sobre os dinheiros Sim, cara, o jogo é muito complexo Mas enfim, eu fui lá e peguei esse carro E valeu muito a pena Mas vamos lá para o conteúdo do jogo William, o jogo é muito grande 6 GB Por que ele é tão grande assim? É um GTA V Mobile? Primeira coisa É que dentro do jogo Nós vamos ter o modo automobilismo E o modo de coleção de estrada Pois é Lembra quando eu falei que em 2014 Foi quando eu comecei a jogar o Real Racing 3? Obviamente o jogo ele tinha muito menos conteúdo Tinha bastante limitações, né? E que nem existia na época o automobilismo Antigamente só existia o modo carreira de coleção de estrada Como assim, William? Não estou entendendo mais nada Por exemplo, no modo carreira do automobilismo Quando você clica e entra nele Vai aparecer literalmente corridas de automobilismo Como por exemplo a Fórmula 1 A Fórmula E Que é no caso a Fórmula L de carros eletrônicos Carro de corrida de NASCAR Carro de corrida GT4, né? De Aerotrack Master Carro de corridas europeu O GT3 também Aparece carros prototypes De MSA Um monte de coisas Então são basicamente carros de automobilismo Vocês estão entendendo? Já o coleção de estrada não Coleção de estrada Ele vai ter aquelas corridas com carros mais simples Como por exemplo o Nissan Skyline Carros de Porsche Entre várias outras coisas Vocês vão entendendo ao decorrer que você vai jogando Vamos lá Lembra que eu falei que o jogo ele é muito grande? Pois é Por exemplo Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem O quão grande esse jogo é Se você quiser tentar zerar ele Quando você entra na carreira do automobilismo Você vai encontrar várias categorias que eu citei aqui Fórmula 1 Fórmula E Categoria de Porsche Corrida de NASCAR E etc, etc Vamos supor que você vai clicar no automobilismo E aí você clica na série do Fórmula 1 Dentro da série da Fórmula 1 Vai aparecer mais outras trocentas coisas Por exemplo, dentro da Fórmula 1 Tem a exibição da Fórmula 1 Que você pode inclusive correr gratuitamente Dentro da Fórmula 1 Você vai encontrar temporadas 2019, 2020 Séries especiais de 2021 Séries de campeões de 2021 E etc Isso só dentro da Fórmula 1 E quando você clica dentro dessas séries Tem mais de, sei lá, 40 corridas cada série É uma coisa Dentro de uma coisa Que tem várias coisas Que tem várias corridas Que pra terminar aquilo dali Tem várias corridas pra você fazer E aí, cara É gigantesco o negócio de conteúdo do jogo Do Real Racing 3 Por isso que eu falei pra vocês Que ele é um jogo muito grande Eu já tô jogando há quase mais de um ano Eu já tô num episódio Sem mais de 140 episódios Aqui no meu canal atualmente E não estou nem 10% de zerar esse jogo Então se você quiser jogar esse jogo Cara, você vai ter que ralar muito Pra conseguir os carros Zerar e etc Porque como eu falei Dentro da categoria do automobilismo Você vai encontrar séries, né? Dentro dessas várias séries Que você escolhe pra entrar Você vai encontrar mais outras séries E dentro dessas séries Dentro de séries de séries Tá meio confuso, mas enfim Você vai encontrar as corridas Então é um conteúdo gigantesco aí no jogo Vocês estão entendendo a dimensidade De quantidade de cada conteúdo Que tem dentro do jogo, cara? Então é muita coisa mesmo Mas vamos lá que tem coisas positivas Dentro do jogo E também vai ter as coisas negativas Que eu vou falar, obviamente, pra vocês Então, esse tipo de conteúdo Ele é muito legal E muito diferenciado De qualquer outro jogo Que a gente encontra normalmente Por que, William? Você me pergunta Porque vocês já entenderam Que dentro do jogo Ele dá um livre o arbítrio Que é você que vai escolher Qual corrida você vai correr Em qual carro você vai gastar dinheiro Em qual carro você vai investir Qual missão você vai começar a fazer Em qual evento pra onde você vai ir Se você vai querer jogar multiplayer Se você vai querer jogar O modo carreira do automobilismo Ou o modo carreira da coleção de estrada Não sei o que, não sei o que, não sei o que Então, ele é um jogo maravilhoso Porque ele dá uma liberdade de escolha gigantesca Você que vai escolher pra onde vai Por exemplo, eu particularmente Eu fico mistando Entre as corridas do automobilismo E as corridas de coleção de estrada Às vezes eu fico focando um pouco mais Na Fórmula 1 Às vezes eu fico focando um pouco mais Na coleção de estrada Na Elite, né? Que já é uma corrida bem mais avançada E aí eu tô juntando dinheiro Eu tô juntando um MS Pra conseguir comprar um carro da Fórmula 1 Mas ao mesmo tempo eu tô tentando Avançar o modo carreira de coleção de estrada Então você monta a sua estratégia Que você quiser Você faz como bem entender Um jogo da O Livre Arbítrio E dependendo da sua estratégia Você pode montar uma estratégia muito boa Que você vai gastar menos dinheiro Ganhar mais dinheiro E ser bem mais eficiente E vice-versa Por exemplo, na coleção de estrada Você vai ter a primeira temporada Você vai ter o Amador Você vai ter o Pro barra Amador Você vai ter o Pro, né? Essas séries aí Você vai ter a série do Perito Você vai ter a série de Mestre Você vai ter a série de Elite Você vai ter a série de Lenda E também você vai ter a série exclusivo Que já já explico pra vocês Então a coleção de estrada Ela segue o mesmo padrão Você escolhe a série Normalmente... Ah tá, é óbvio, né? Pra você liberar as séries mais avançadas Você primeiro começa na série de Amador Depois que você vai aumentando de nível Sim, você aumenta ganhando de nível Experiência a cada corrida que você joga Você ganha XP, né? Obviamente você vai aumentando de nível Quanto mais nível você vai aumentando Mais coisas você vai desbloqueando dentro do jogo Principalmente coisas de turnagem Como é assim, William? Dá pra turnar dentro do jogo? Dá sim Você pode escolher a pintura Adesivos Modelos De como você vai querer fazer esse carro É claro que, infelizmente Você não pode turnar 100% Esse carro tipo Need for Speed Underground 2, né? Você não pode mudar o Aerofole Você não pode mudar o capô do carro Essas coisas Mas você pode pintar Escolher marcas Escolher coisas O que deixa um estilo bem diferente Dentro do seu carro E é claro Como qualquer outro jogo Vai ter coisas que vai ser paga E vai ter coisas que vai ser free Mas aí é que tá Quando você vai passando de nível As coisas que são pagas Você pode começar a comprar free Mas já já vou explicando pra vocês Então, ele como qualquer outro jogo Pelo menos na coleção de estrada E também no automobilismo Você começa em um certo nível Você vai liberando as corridas Você tem que ganhar troféus, né? E experiência pra passar de nível Para ir liberando e completando Várias outras fases, né? Sendo que é de boa Tipo, no Amador, por exemplo Eu corri muitas corridas no Amador Que eu consegui liberar várias outras séries Até a Elite Então, quando eu zerei o Amador, né? Pra quem não sabe Eu já consegui zerar 100% o Amador Poderia ir pra Pro barra Amador Poderia ir pra Pro e etc Mas como eu já tinha liberado a Elite Eu ignorei todas aquelas Já fui logo pra Elite Depois eu voltei Depois... Porque a minha estratégia é louca A minha estratégia é assim Mas como eu falei Você monta a estratégia Como você quiser jogar esse jogo Agora vamos falar A respeito dos dinheiros Que tem dentro do jogo Do Real Racing 3 Como assim, William? Dos dinheiros? Tem vários dinheiros Dentro desse jogo? Sim! Uma das coisas que muita gente se ajusta no início Inclusive eu fiquei assustado Quando comecei a jogar esse jogo É que eu não entendia pra que servia nada desse dinheiro E por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra explicar pra vocês de uma maneira bem mais resumida Para que serve cada dinheiro O primeiro dinheiro Que já existia desde a sua versão de 2014 Que eu falei pra vocês que eu jogava É a versão do RS Pois é O RS ele é o dinheiro Que praticamente vai servir Pra você gastar com os carros E comprar carros Do modo de coleção de estrada Então quando você entra no modo carreira de coleção de estrada É lá onde você vai gastar o seu dinheiro de RS E também ganhar dinheiro de RS Tá? Você gasta lá Ganha lá dinheiro de RS Com esse dinheiro de RS No modo coleção de estrada Você pode comprar carros E realizar melhorias do carro Beleza, William Entendi agora pra quem serve o RS É do modo de coleção de estrada E eu posso gastar na série de Amador Na série Pro Na série Elite Entendi Tá E o MS? O que de astros é esse MS? O MS é a mesma ideia Sendo que o MS Você só pode gastar o MS E ganhar a MS No modo carreira do automobilismo Lembra que eu falei pra vocês Dentro do jogo existem dois modos carreira principais O modo carreira do automobilismo E o modo carreira de coleção de estrada O modo carreira do automobilismo Quando você entra Vai ter Fórmula 1 Vai ter corrida de Nasco Vai ter várias coisas lá Então Essas corridas do automobilismo É onde você vai juntar MS E aonde você vai gastar MS Você vai juntar e gastar MS É a mesma ideia No automobilismo O dinheiro é MS No coleção de estrada É RS Vocês entenderam agora? Facilitou mais a vida de vocês? Pois é Pra mim era muito confuso Eu não entendia Então resumidamente é isso Se você quer investir na coleção de estrada E você quer comprar mais carros Da carreira da coleção de estrada Você vai ganhando RS Você vai jogando as corridas Ganhando XP Ganhando dinheiro e etc Mas se você quiser investir na carreira Do automobilismo Você vai gastar e ganhar MS lá Ah Willi Então o RS Ele não serve pra o automobilismo É isso? Exatamente isso O RS não serve pro automobilismo Porque ele é já do coleção de estrada A mesma coisa o MS O MS Ele não serve pra coleção de estrada Ele só serve pra o automobilismo Mas tem um carro ou outro Que você vai ter que usar RS No automobilismo Mas enfim Em geral Pra não embrulhar muito a cabeça de vocês É isso RS é da coleção de estrada Beleza? E o MS Certo? É do automobilismo Então fique em mente disso Tá Willi E o Gold? Você falou que é 3 dinheiros E o Gold? O Gold ele é basicamente O chefão Você pode comprar e gastar dinheiro Aonde você quiser Seja no MS ou RS O Gold ele é o chef E é claro O Gold você pode comprar com dinheiro real Inclusive Se você tem condições Se você ama demais esse jogo Se você tem cartão de crédito Não sei o que Blá 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 Os pais Etc Eu sempre recomendo Se você tiver dinheiro Gasta lá É um jogo muito legal Não é tão caro ou expansivo E fora que você vai estar ajudando Os criadores de jogo O criador que fez o jogo Ao manter o jogo ainda em pé Então sim Você pode pegar E já sair comprando um monte de coisa Se você gastar dinheiro no início Comprando Gold E etc Uma das primeiras questões Que muita gente fala É a respeito do jogo ser Pain to win Nossa Meu Deus do céu Quando eu comecei essa série No meu canal Eu de verdade Eu comecei a jogar Para ver se esse jogo Era pain to win Porque eu estava com muito medo Porque 90% das pessoas Quando eu ia ver os comentários De vídeo De coisa E etc As pessoas sempre falavam Ai esse jogo é pain to win Não dá para jogar Não dá para avançar Eu joguei 3 corridas 4 corridas E não dá mais Você tem que gastar dinheiro Não sei o que Ah William Eu joguei 10 corridas Ah William Eu cheguei no nível 10 E não dá mais para avançar Só dá para avançar Se você gastar dinheiro Comprando gold Para comprar carros Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá E é aquela coisa Jovens Nunca acreditem Sempre na opinião Das pessoas As vezes você tem que ir lá E ver se realmente De fato Aquelas coisas São realmente O que dizem Porque na internet A gente sabe As pessoas normalmente Elas não tiram Conclusões próprias As vezes elas já Vêm de um entendimento De outra pessoa Sabe São pessoas Que não pensam E agem por si próprias São pessoas Que vai pela ideia De outras pessoas Que são completamente Manipuladas E na internet Existem muitas pessoas Assim Pelo amor de Deus Jogue Não façam isso Seja no mundo dos jogos Seja no mundo real Tirem suas próprias Conclusões Corram atrás De informações Só porque alguém Lhe falou algo Não necessariamente Significa que é isso Enfim Já já Eu vou falar um pouco mais Sobre esse lance De pain to win A primeira coisa Que eu tenho a dizer É que obviamente A maioria dessas pessoas Já gerava E falava coisa Nada a ver Pessoas essa Que eu digo Que são preguiçosas Que nem sequer Jogou a profundo jogo Tinha gente que falava Que jogou 10 corridas 20 corridas E não conseguia mais evoluir Cara Eu já tenho mais de 140 episódios Aqui no meu canal Eu não gastei Nenhum centavo E cara Tem muita coisa Ainda para ser feita Num game Isso não sou eu Que estou inventando Você pode ir aí No meu canal E acompanhar Um por um A evolução Que eu tenho Dentro do jogo A evolução Que eu tenho Para correr Então A primeira coisa Que eu tenho a dizer É que você vai jogar Esse jogo Para caramba Tem muita coisa Para caramba Para serem feitas Porque ele é gigantesco E você não vai gastar Um centavo Então a primeira mentira Que eu quebrei logo de cara Quando eu comecei a jogar Que eu achava Que iria acontecer Mas não aconteceu É as pessoas Dizerem que ele é um jogo Que você só dá Para avançar Gastando dinheiro Isso não é verdade Você não joga pouco não Você joga muito Mas vamos lá Que já já Vou falar mal Desse jogo Porque é claro Como qualquer outro jogo Ele tem os seus defeitos Bom A primeira coisa É que sim O jogo Como eu falei Vai ter coisas Que vai ser exclusivo Para você gastar Com gold Como assim William Não estou entendendo Cada vez mais Que você vai evoluindo Dentro do jogo E você vai comprar Alguns carros Mais caros Mais caros E rápidos Alguns carros Você só pode comprar Com gold Ponto final Uma outra coisa Que eu acho bem chatinha Mas que faz parte Do jogo É a limitação De quantas vezes Você pode correr Como assim Por exemplo Você pega um carro Que você tem Você comprou E etc E você vai correr Várias vezes Com esse carro Como qualquer outra coisa Quanto mais você usa Esse carro Para correr corridas Mais ele vai se desgastando Vai chegar um ponto Que o seu carro Vai se desgastar todo Vai se quebrar todo E vai perder a potência máxima Que é no caso O CD Né Esse jogo O CD É tipo o desempenho Do seu carro Quanto mais CD Mais pontuação alta O seu carro tiver Significa que mais potente Ele é Mas enfim Quando o seu carro Ele quebra por completo Em um determinado Número de corrida Que você faz Você tem que fazer Revisão desse carro Mas bora lá Tem carros Que demoram Em torno de Cinco minutos Dez minutos Trinta minutos Uma hora Dez horas Cinco horas Seis horas Sete horas E você está olhando Agora para mim Dizendo William Isso é horrível Quer dizer que Eu vou correr Um a cinco Seis sete corridas Com meu carro Ele vai se desgastando E daí quando ele se desgastar Todo Eu vou ter que esperar Para o carro Fazer a revisão Então é horrível É um jogo No sei o que Outra coisa Que a galera Não se informa Vamos lá Primeira coisa É que você pode Pular o tempo De revisão Desse carro Gastando Com o gold Certo Você pode pegar o gold Lá E clicar para pular E etc E é óbvio Que eu não recomendo Vocês gastarem gold Com isso Certo Quanto mais gold Você juntar Melhor para você Sim Dá para ganhar gold Dentro do jogo Já já Eu vou falar Todas as maneiras Que eu descobri Que dá para ganhar gold Dentro desse jogo Você não necessariamente Precisa gastar dinheiro É difícil ganhar gold William É É difícil Mas faz parte Do processo do jogo Você tem que correr As coisas Que eu já já Vou falar para vocês Mas enfim Vamos lá Uma coisa Que a galera não sabe É que dentro Do Real Racing 3 Você pode assistir Propagandas Para pular o tempo De revisão Sim Pois é Não apenas O tempo de revisão Quando você realiza Melhorias De peças Do carro Do Real Racing 3 Vai aparecer Um determinado tempo Ali que aquela melhoria Vai ser aplicada E você pode Pular esse tempo Se você for fazer A revisão De um carro Você clica lá Na revisão E você fica Dentro da aba Da revisão do carro Você espera Às vezes nem precisa Esperar Que já aparece lá Pular tempo Assistindo anúncio E aí você clica Você assiste um tempo De anúncio E etc E o tempo Ele sempre é reduzido Em 30 Em 40% Ou às vezes Em 100% Vai depender do carro Então por muitas vezes Eu faço os vídeos Aqui no meu canal Assim Eu assisto os anúncios Eu assisto um Dois Ou três anúncios E pronto O carro já fica Na hora Já completamente Revisionado 100% E você pode Dar prosseguimento Vocês estão entendendo Agora que você Não precisa Ficar esperando Uma hora 10 minutos 50 minutos E tudo mais É só vocês Esperarem que vai aparecer Lá a opção De você assistir anúncio E pular aquele tempo Ou seja Você não vai gastar Nada E muita gente Falava que Você só podia Pular esse tempo De revisão Gastando com gold E etc E não Pelo amor de Deus Dá muita raiva Porque as pessoas Espalham informações Erradas É isso que me dá raiva Na internet É que as pessoas Elas pegam a informação Errada E espalha E outras milhões De pessoas Acreditam naquela mentira Que de fato não é Então Resumidamente é isso Você pode pular O tempo de revisão Assistindo propagandas E você pode pular O tempo de melhorias Que você realiza Do seu carro Assistindo propagandas William É uma coisa chata É claro que é chato Ninguém gosta De assistir propaganda Mas essa é uma das maneiras Que o jogo encontrou Para que ele pudesse Ganhar dinheiro Porque querendo ou não Todo o jogo Na verdade Toda a vida A gente precisa de dinheiro Para se manter A mesma coisa é jogo O jogo precisa de dinheiro Para se manter Querendo ou não Paga a taxa Para estar na Play Store Paga para os criadores Criarem o jogo Paga tudo Tudo é pago Então eles tem que render Algum tipo de dinheiro Com isso E faz parte do processo Chato é Mas que você Tendo paciência Você assiste as propagandas Ali Pode continuar jogando de boa Eu mesmo não vejo Como problema Eu vejo como algo tranquilo Então isso Eu já tiro Essa mentira Que muita gente falava Que tinha que esperar O tempo de revisão Ou gastar gold Gastar dinheiro Real Para poder pular E não Você só assiste no Danube Eu entendi Eu entendi O gold Ele é o dinheiro Master Ele é o dinheiro Que dá para você Fazer tudo E aí você pode Gastar com dinheiro Mas você falou Que dá para ganhar gold Jogando dentro do jogo Dá para ganhar gold Dá Muita gente também Não sabia disso Mas vamos lá A primeira coisa É que todo santo dia Que eu recomendo demais Todos os dias Se você entrar No Real Racing 3 Depois de 24 horas Todos os dias Em 24 horas Quando você entra No Real Racing 3 Você ganha prêmios diários Quanto mais tempo Você for ficando Durante um mês Entrando Se você conseguir entrar Sei lá Um dia Dois dias seguidos Quatro dias seguidos Seis Sete Oito dias seguidos As recompensas vão aumentando Claro que são vários tipos De recompensas Você pode ganhar RS Você pode ganhar MS Você pode ganhar bônus Em corrida E também Você pode ganhar Golds Pois é Então a primeira coisa A primeira dica Que eu dou para vocês É Entrem todos os dias No jogo do Real Racing 3 Você não precisa correr nada Você não precisa fazer missão Nem nada É só você entrar Pregar a recompensa diária E depois sair do jogo Aí no dia seguinte Você entra de novo e pega Então é só você entrar Todos os dias Que você já vai ganhar Recompensa E você tem uma grande chance De ganhar também Golds Lembrando que Quanto mais dias consecutivos Você for entrando no jogo Maior as recompensas Vai sendo dada Então a primeira coisa Lógica de cara É você fazer isso Outra coisa Cada dia que você entra Lá em cima No Real Racing 3 Tem uma opçãozinha Que aparece para você Assistir propagandas E ganhar recompensas Olha só Pois é Como assim William Por exemplo Quando você assiste Cada propaganda Você ganha Um Gold Mas vamos lá Eu assisti Eu já zerei Todas essas propagandas No Real Racing 3 Dá para você assistir As 5 primeiras propagandas Você ganha Gold Então já dá para você Ganhar 5 Golds Em apenas um único dia Assistindo 5 propagandas Consecutivas Depois você vai assistir Mais 20 propagandas Sendo que as outras 20 propagandas É para você ganhar RS Você vai ganhar RS Então é mais Gold Mas depois que você Assistir 20 propagandas E ganhando RS Quando você for assistir De novo propaganda Você vai assistir Mais 5 propagandas Para você ganhar Mais 5 Golds Depois de você Ganhar mais 5 Gold Vai ter mais 50 propagandas Que você pode ir assistindo Para ganhar RS Depois dessas 50 propagandas Assistindo e ganhando RS Vai ter mais 5 propagandas Para você assistir E ganhar Golds Esse é o limite diário Ou seja Dá para você ganhar 15 Golds Em um único dia Também dá para você Ganhar bastante RS Em um único dia Farmando Apenas assistindo As propagandas Lembrando que As propagandas Elas tem um limite Que eu falei para vocês 5 propagandas No início de Gold Depois mais 20 propagandas De RS Depois 5 propagandas De novo de Gold 50 propagandas Depois de RS Mais 5 propagandas De Gold Quando você assistir Tudo isso Aí ela Acaba o limite diário Só no próximo dia A mesma coisa Então você fazendo isso Você ganha já Gold Tá vendo? William Quais outras maneiras Dá para se ganhar Gold? Outra maneira Que eu sempre recomendo Que é uma das mais fáceis É quando você começa a jogar Alguma série Do Real Racing 3 Cada vez que você for Evoluindo No caso Completando a porcentagem Daquela série Mais Gold Você vai ganhando Por exemplo Tem uma série Que você começa a fazer Vai aparecer a porcentagem De conclusão dela Quando você atinge 25% Você ganha um limite de Gold Quando você atinge 50% Você atinge mais um pouco de Gold Quando você atinge 75% De conclusão daquela série Você ganha mais outra taxa Maiorzinha de Gold Claro Quando você completa 100% De uma série Você ganha mais Gold E foi exatamente isso Que eu fiz Na missão Da série Da coleção de estrada Do Amador Das séries Dentro do Amador Cada série ali Eu tentei fazer em 100% Não é tão difícil Dá para você fazer E como eu falei Cada vez que você vai avançando As porcentagens 25%, 50%, 75% E 100% De cada série Você vai ganhando Gold E aí você pode juntar Gold Ou pode armar uma estratégia De ganhar Gold Em uma série Para gastar dinheiro Em outra série Vocês estão entendendo? Bom, outra coisa também É que você pode ganhar Gold Além disso Fazendo os eventos Pois é Você tem uns eventos Que eu falei Que específico Que dá para você ganhar Gold Tem um evento Que é corrida contra o tempo Contra o relógio Que é o evento semanal Dá para você correr Toda vez esse evento Contra o relógio Aí você corre Você não precisa ser o melhor Você correndo ali Ficando entre os melhorzinhos Os piorzinhos Você já ganha no mínimo 5 Gold Claro que o evento Só quando ele acaba É que você vai ganhar Aqueles Golds lá Ele fica em um determinado tempo Em uma semana Mais ou menos E aí ele acaba E você ganha Gold Outra coisa que eu recomendo Também É você ir jogarem No Multiplayer No Multiplayer Tem um lance de pontuação Certo? Você joga E é claro Quanto mais Melhor Bom Você se sai No Multiplayer Mais a sua pontuação Vai aumentando Mais os seus Golds Vai aumentando Mas mesmo assim Se você não se sai Muito bem No Multiplayer Você vai ganhar No mínimo Sei lá 7 ou 8 Golds Enfim Façam o evento semanal Contra o relógio E etc Os eventos Que sempre tem Sempre que possível Faça até onde der E também Corra as corridas Multiplayer Mesmo que você não ganhe Porque pelo menos Você vai ganhar Algum Gold ali Você sempre vai ganhar Gold Ganhando ou perdendo Você vai ganhar Gold É isso que eu quero dizer Por isso faça Bom Enfim Essas foram Algumas das maneiras De estratégia Que eu utilizei Inclusive na minha série Para ganhar Golds E ainda utilizo demais Existem várias Essas maneiras De ganhar Gold É claro Que você não vai Ficar milionário Com Golds Por isso Que vem A ponto de questão Que eu quero dizer Gold Ele é algo Mais importante No jogo Então Tentem Não gastar O Gold De vocês De maneira Nenhuma Junte o Gold Sempre que possível Não gastem Gold Turnando o carro Pulando melhorias Tempo de revisão Não gastem O Gold Com besteira Tenham paciência Assistam os anúncios Sempre que possível Gastem o Gold É claro Que uma hora Você vai ter que gastar Mas gastem Consciência Sempre que eu falei Que o jogo Ele dá o livre O arbítrio Para você escolher Onde você vai O que você vai Vocês tem que entender Um pouco mais Sobre o jogo Montar uma estratégia Para não sair Gastando Gold A toa Porque aí Vai acontecer O que todo mundo Sempre reclama Que é de você Empacar E não conseguir Evoluir muito mais No jogo Porque você já Torrou todo o seu Gold E a culpa Não foi 100% Do game A culpa às vezes É sua Por não saber Economizar Por não ter calma Por não Obviamente Montar uma estratégia E é isso Por isso que muita gente Fica chateada Porque a maioria das pessoas Gasta o Gold Desnecessariamente Gasta o Gold Com pintura Com turnagem Com coisas que Não vai fazer você Evoluir no jogo Gasta Gold Para pular logo O tempo de revisão Não assistir anúncio E aí Quando você chegar Lá na frente Zona Não sei o que Você não vai ter Um Gold Muitos inscritos Aqui no meu canal Fica comentando Ah William Você é muito Mão de vaca Não gasta Gold E tudo mais Eu gasto Gold Galera Quando é necessário Mas sempre que eu vejo Que não é preciso Gastar o Gold Eu não gasto Eu junto Inclusive Muitas pessoas Às vezes Vêm nos meus comentários E fica perguntando Qual tipo de hacker Qual tipo de APK Que eu utilizo Para ganhar Gold E meu Deus do céu Sempre tenho que responder Que nesse jogo Na minha série Do Real Racing 3 Eu não utilizo nada E eu também Não recomendo Utilizarem nada Eu não utilizo APK Não utilizo hacker Não utilizo nada Apenas vou montando A minha estratégia Eu só gasto Gold Quando é necessário E vou juntando Até onde der Na minha opinião Esse jogo está muito legal Tem muita coisa a ser feita E véi Mais de 140 episódios Mais de um ano Jogando essa bagaça Desse jogo Meu Deus do céu É muita coisa Para falar desse jogo Vocês não tem noção O quanto de dias Eu fiquei anotando Para quem não sabe Eu faço um roteiro Em cada análise Eu separo os pontos negativos Os pontos positivos Desse jogo Cara Real Racing 3 Está sendo o vídeo Mais difícil De eu fazer Porque é uma análise completa Mas se dá muito trabalho Vamos lá Dentro do Real Racing 3 Existem vários modos De jogos De corrida Pois é Não só tem corrida Tem várias coisinhas bem legais O primeiro modo De jogo de corrida Que temos É o Auto Cross O Auto Cross É basicamente Uma corrida contra o tempo Pois é Vai ter um determinado X de tempo E você tem que Completar aquela fase lá O mais rápido possível Temos também A corrida normal Que é corrida Não tem muito o que dizer Você vai disputar Contra outras pessoas E você tem que chegar Em primeiro lugar E ganhar a corrida Ponto final Temos também O Racha Pois é No Real Racing 3 Nós temos o famoso Racha Que eu esqueci agora O nome É exatamente dele Não é Racha não Mas enfim É aquela corrida De trocas de marcha Saca? Que você tem que Largar e trocar as marchas No tempo exato Que me lembra até O Need for Speed Eu particularmente Não sou muito fã Desse modo Acho ele bem chato E limitado Porque basicamente Para você ganhar Os rachas Nos jogos Aqui no Real Racing 3 Vai depender muito Do desempenho Do seu carro Não necessariamente De suas habilidades Então o jogo Ele limita muito E vai depender Só do carro Se você tiver um carro bom Você consegue Completar as missões De racha Passando as marchas Ali e acabou De boa Tem um modo de corrida Que se chama Resistência Que esse Eu acho muito legal Como o próprio nome está dizendo Ele é uma corrida de resistência Quanto mais tempo você durar Como assim? Você começa a corrida E você tem que ultrapassar Muitos pilotos Infinitos Esses números De ultrapassagem Certo? Cada vez que você vai Ultrapassando cada carro Você vai ganhando Alguns segundos de tempo Porque o seu tempo Ele vai sendo diminuído E aí Você vai ultrapassando Você vai correndo E cada vez mais Vai ficando mais difícil Certo? No modo resistência Você vai correndo O circuito Vai ultrapassando Alguns para outros E você vai ganhando Alguns segundos Para se manter vivo Porque o seu tempo Vai diminuindo Mas vai chegar Um ponto Que você vai ficar Sem tempo E aí Dependendo do seu desempenho De como você ultrapassou Você ultrapassou bem Conseguiu ultrapassar Muita gente Para ganhar mais tempo Dependendo de como for Vai estar aparecendo Lá o tanto de metragem O tanto de quilômetros Que você conseguiu Correr e resistir Eu acho muito legal Temos a velocidade máxima A velocidade máxima É basicamente um circuito Que você vai ter para correr E você tem que atingir Aqueles certos números De quilômetros Máximo Durante aquele circuito E você pode Tentar atingir Qualquer parte do circuito Tá? É claro que você Tem que atingir Antes de terminar Uma volta Tá bom? Temos também O recorde de velocidade Que é quase a mesma coisa Do velocidade máxima Sendo que no recorde de velocidade É só no final da corrida Que você tem que atingir Um certo número De quilômetros No finalzinho mesmo Beleza? Então uma das coisas legais Desse jogo É que ele traz Várias modalidades De tipo de corrida E que você não vai Ficar enjoado Ou você pode Ficar reversando E tudo mais A minha favorita Como eu falei É as corridas normais Eu curto demais Também tem as corridas De eliminação Quase esquecendo De falar dela As corridas de eliminação É que vai ter Um número X De piloto Os últimos pilotos Que ficarem Quando o tempo se acabar Vão sendo eliminado Até restar Só um Então é bem legal E existe praticamente Em todo jogo de corrida Esse estilo de corrida E eliminação Então eu particularmente Gosto mais de corrida normal E também das corridas De resistência Então vamos lá William, e a questão de pista? Cara, muito da hora mesmo Como eu falei Ao decorrer dos anos O Real Racing 3 Ele foi evoluindo E trazendo cada vez mais coisas Na época que eu joguei No final de 2014 Mais ou menos Foi a época que tinha Pouquíssimas coisas E também o jogo Já era muito grande Mas a cada vez Que os anos foram passando O Real Racing 3 Foi acrescentando Novas modalidades Novos carros E também Novas pistas Cara, pois é Real Racing tem mais ou menos Umas 24 pistas Ou mais Eu não parei Para contar exatamente Mas que na minha opinião Já é uma considerável Quantidade de pistas Boas Cara Que até em jogos De computador Às vezes não tem Véi É muito legal Porque aqui você pode encontrar O circuito de Suzuka Melbourne Monte Panorama O circuito de Spa Procoxin De Silverstone Daytona Red Bull Ring Circuito da Fórmula E de Nova York Circuito da América Circuito de não sei o que Circuito de Mônaco Também Que você pode jogar Em determinadas temporadas Da Fórmula 1 Enfim Circuito Marina Bay E tem vários tipos De circuito Cara É muito circuito Dá para você Se divertir demais Mas é aquela coisa Como você Quanto mais tempo Você vai jogando Você vai acabar repetindo Umas ou outras Corridas ali Outros circuitos ali Que você já vai começar A pegar a manha Mas dizer que esse jogo Tem poucas pistas Aí você está mentindo Um jogo que tem Pouquíssimas pistas Que eu odiei demais Foi por exemplo O GT Racing 2 Pois é Inclusive eu fiz uma série Foi a primeira série Que eu fiz aqui no meu canal O GT Racing 2 Uma das coisas Que eu mais fiquei chateado Quando eu comecei a jogar Várias e várias vezes Foi com a cidade de pistas Muito pequena Já aqui No Real Racing 3 Não Tem bastante pista Dá para você se divertir demais Sem contar Que as pistas São muito bem feitas Muito elaboradas E muito bonitas Pois é As pistas reais Do mundo real Do automobilismo Principalmente quem curte Fórmula 1 Quem assiste Fórmula 1 Eu particularmente Amo Fórmula 1 Assisto demais A Fórmula 1 A gente já conhece O circuito Por exemplo O circuito clássico Do Spa Fracos Champs Você quando vai correr Você vê que é igualzinho O único circuito aqui Galera De verdade Que eu fiquei meio incomodado E que eu não sei Por que Mas está muito estranho Para mim É o circuito de Mônaco Eu achei ele Meio estreito demais Achei ele Meio diferente Para falar real Para vocês Está meio esquisito Pelo menos esse jogo Mas o resto Todos os circuitos Na minha opinião Está de parabéns Sensacional Bom Como eu falei Real Racing 3 Ele é um jogo Que foi lançado Em 2013 Que ao decorrer dos anos Ele foi sempre trazendo atualizações Normalmente acontece Com esses jogos antigos É que normalmente Eles são deixados E largados De lado Né Muitos jogos Muitos jogos Muitos jogos Quando são lançados Há um bom tempo atrás Eles param de receber atualizações Param de receber novidades E assim Eles acabam sendo esquecidos E totalmente descartáveis Mas esse Não é exatamente o caso Do Real Racing 3 Como eu falei para vocês Eu joguei esse jogo Pela primeira vez Em meados de 2014 Lá no final de 2014 Novembro e etc Quando eu fui jogar Esse jogo Em um ano De 2019 Para 2020 Eu falei Ah vou baixar de novo Aqui o Real Racing 3 Jogar um pouquinho Ele parecia Um outro jogo Porque o jogo Ele tem muita coisa Ele recebeu Muitas atualizações Então se você Jogou esse jogo Há vários anos Atrás E você for jogar Hoje em dia O jogo está Praticamente Inreconhecível Porque ele recebeu Muitas atualizações Adicionou E adiciona Muitas coisas Vamos para um outro ponto Positivo Sobre esse jogo O jogo Ele sempre Está recebendo E trazendo Novas atualizações Novas novidades Pois é Inclusive aqui no meu canal Eu sempre mostro E o jogo Ele fala lá As atualizações Normalmente Essas atualizações São eventos novos São carros novos São coisinhas novas ali Novas em Tem muita gente Tem muita gente que curte Esse jogo é muito legal Porque a coleção De estrada Literalmente A coleção De carros Que você vai fazendo A coleção de carros Que você vai acumulando Inclusive eu pretendo Fazer um vídeo Mostrando o quanto De carros eu tenho Até o momento É muito legal E aí o jogo Ele está sempre atualizando E trazendo sempre Novos carros Mas agora Vamos começar Pelas partes Dos pontos negativos A primeira coisa Que ao decorrer Desses tempos Que eu joguei Real E-Sem 3 E as atualizações Veio vindo A primeira coisa Que eu sempre Fico Tá beleza É que o jogo Ele praticamente Não traz mais Uma atualização Muito grande Ou muito legal Como assim Uma das coisas Que eu sinto falta De atualização É de pista O jogo poderia Trazer uma atualizações De mais pistas Pois é Como eu falei Eu não estou dizendo Que o Real E-Sem 3 Tem poucas pistas Dá para você Se divertir demais Com a quantidade De pistas que tem Mas eu estou dizendo Que eles poderiam sim Colocar mais pistas No jogo Seria muito mais interessante Eles trazerem mais pistas Do que mais carros Porque já existem Muito, muitos carros No Real E-Sem 3 Eu queria que eles Trouxessem mais pistas E eles não trazem Infelizmente Eu não sei Se é por causa Dos contratos Que ele faz Com as desenvolvedoras Das pistas Não sei Não sei Mas que eles Deveriam na minha opinião Trazer Então eu fico Meio frustrado com isso Porque eu sempre espero Nas novas atualizações Uma pista sequer nova E eles não trazem Mas enfim Bom, dentro do jogo Existem vários tipos De câmeras Que você pode escolher Para correr No seu carro Como assim William? Pois é A primeira câmera Que nós temos Que é simplesmente Insana Magnífica Da hora É a câmera de cockpit É a câmera da visão Do piloto Inclusive Eu já fiz aqui Dois vídeos O primeiro vídeo Que eu fiz aqui Jogando só no cockpit Se vocês quiserem Confira aí No meu canal Que foi o vídeo Jogando na Fórmula 1 De cockpit Que é simplesmente Sensacional Cara Na minha opinião É um dos jogos Bem mais feitos De cockpit Que nossa É da hora demais Também teve outro Que foi no carro Do GT Endurance Que é um carro Bem rápido Eu acho Que foi o Aston Martin Eu não lembro agora Qual carro eu corri Mas eu joguei Na visão do cockpit É sensacional E aí vai ficar Do gosto em você Também temos A câmera interna Que é a visão Que fica Fora A visão normal A visão que você Enxerga lá O carro por trás Você enxerga o carro ali E traz A câmera interna A câmera de fora Eu não sei exatamente Como se diz o nome Temos também A visão do capô do carro Certo Você pode ter aquela visão Tipo uma câmera Grudada no capô do carro Também temos a câmera Mais a frente Que vai mostrar Bem na frente Do carro mesmo Saca Que você só vai ver A pista e etc E cara É muito legal Porque esses tipos de câmera São muito bem feitos Muito bem elaborados Eu gosto demais Da visão do cockpit Eu acho sensacional E também gosto demais Da visão lateral A visão mais distante Que você vê o carro todo E etc Diferente de vários Outros jogos aí Que tem câmeras Que é horrível Por exemplo De novo O GT Racing 2 O GT Racing 2 A visão lateral do carro É horrível Muito mal feita A câmera parece robótica Sei lá É muito ruim O GT Racing 2 Eu só jogava Na visão do cockpit Que é a visão de piloto Que era a visão Menos pior Saca Porque a visão de fora Eu achava horrível Já aqui No Real Racing 3 Não Todas as visões São muito legais Eu gosto de jogar Alternando Entre a visão lateral E a visão do cockpit É praticamente Dois jogos diferentes Quando você joga É duas dimensidades Muito legal Então velho Sensacional Muito bem feito É claro que isso vai depender De você De como você gosta de jogar Eu gosto de jogar De tudo um pouco Vocês também gostam De ver os vídeos Mais da câmera De cockpit Também da câmera lateral Então eu sempre estou revezando Aí nos meus vídeos Bom Eu falei pra vocês aqui Que tínhamos o Multiplayer Que dá inclusive Pra você ganhar Gold no Multiplayer Mas vamos lá Para as partes negativas Do Multiplayer O Multiplayer É aquelas corridas Que eu digo Que você já sabe Que você vai perder E que você só tem que aceitar Por que Willian? Você pergunta A primeira coisa É que no Multiplayer Você não pode escolher Nem o carro E nem a pista Que você vai correr Normalmente durante a semana Durante as temporadas Enfim Durante o tempo Sempre vai trocando O Multiplayer Porque o Multiplayer Ele tem um tempo determinado Certo? Você pode correr Durante a semana O tempo Enfim Quando esse tempo acaba Você ganha as recompensas E daí ele troca de novo Ele troca Botando um carro aleatório E uma pista aleatória E aí é onde entra O ponto da questão Se outros pilotos Quando forem correr Em uma pista aleatória E dentro desse carro aleatório Cair um carro Que você já tem É um carro fodão Um carro com uma performance Muito boa Obviamente você vai ter Desvantagens Vocês estão entendendo? Fora que no Multiplayer Meu Deus do céu Parece que todas as pessoas Que jogam no Multiplayer São hiper Mega Extremamente Viciadérrimas No jogo Você se sente O noob do noob Do noob do lixo Eu fico triste Toda vez que eu vou jogar No Multiplayer Eu começo a jogar No Multiplayer E os caras fazem as curvas certinhas Apesar como eu falei Muitas vezes Essas outras pessoas Já tem um carro turnado Um carro de performance Dependendo do carro que cair E você não tiver aquele carro Você não tiver feito Realizações de melhorias Daquele carro Você vai perder as corridas Vocês estão entendendo? Então isso Meio que vai frustrar você Porque vai ter gente Com carro melhores ali E você vai ficar com carro ruim E vai ter que correr De qualquer jeito No Multiplayer Funciona assim Quanto mais a sua colocação Ficar melhor Mais você vai ganhar dinheiro A partir Se não me engano Do quinto Ou é do sexto colocados Você começa a perder pontos E é claro Quanto pior você for saindo Mais pontos você vai perdendo Mais a sua classificação geral Vai diminuindo E menos gold Você vai ganhando Mas como eu falei Se eu não me engano Um mínimo de gold Que você vai ganhar ali Mesmo você perdendo tudo Pelo menos Tem corridas que eu só corria Só pra completar ali Dizer que corria Saca? Porque eu já sabia que ia perder Mas mesmo assim eu corria Porque eu sabia que Quando aquela corrida de Multiplayer Semanal acabasse Eu iria ganhar gold Como eu falei Cada gold aqui Que você junta Que você batalha Pra ganhar É ralado É bem trabalhoso mesmo Mas você tem que fazer Não tenha uma preguiça De jogar Multiplayer Não tenha uma preguiça De jogar os eventos Não tenha uma preguiça De completar 100% As suas séries Que você puder fazer Mas como eu falei Eu fiquei muito frustrado Com Multiplayer Porque eu achava que no Multiplayer Poderia ser algo mais aberto Você poderia chamar Algum amigo seu Pra tirar um X1 Seria muito da hora Sei lá Eu vou conversar Se não me engano Você pode chamar Algumas pessoas Da sua equipe Que é no caso Da sua escuderia Pra jogar junto com você Pois é Eu nunca testei Nunca tive tempo de testar Ah William Como é que funciona A escuderia A equipe Pois é Você pode criar Uma escuderia Você pode entrar Em uma escuderia Sendo que o total de membros Que pode ter no máximo É 20 pessoas Eu criei uma Infelizmente né Se você quiser entrar Não vai poder mais entrar Porque a minha escuderia Encheu rapidamente ó Encheu assim Quando eu mostrei no vídeo 20 pessoas já lutou lá a escuderia Mas E uma outra questão É que a escuderia Hoje em dia Ela não serve mais Pra nada Praticamente Como assim William Antigamente Na escuderia Tinha algumas corridas E eventos especiais Para os membros Das escuderia Mas aí infelizmente Muitas pessoas Começou a utilizar Hacker A utilizar coisas E etc E aí o Real Racing 3 Acabou tirando Essa modalidade Então por enquanto No momento A escuderia Com os membros Não tem nada De efetivamente Para ser feito Por enquanto Só tá ali né Mas é legal Caso você queira ter Alguns amigos Que jogam Você pode bater um papo Dentro da própria escuderia Escrever coisas Mensagem e etc Vamos agora Para o caso De amor e ódio Que eu tenho por esse jogo Amor Porque ele é um jogo maravilhoso Como eu já mostrei para vocês Mas por que o ódio William Ai 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 Esse é Eu acho Um dos piores defeitos Do Real Racing 3 No Real Racing 3 Vai ter as sérias Que você vai correr E os eventos também Não me perguntem O porquê Não me perguntem Como Não me perguntem Nada Apenas eu digo o seguinte Vai chegar momento Numa série Ou nos eventos Que você vai Empacar Porque aquela missão Aquela corrida Aquela corrida específica É hiper Mega Suprema De difícil Nos eventos Nem tanto Nos eventos Você vai se estressar Mas vai ter Mas dá para concluir Tá Mas no modo carreira Seja do automobilismo Seja da coleção de estrada Em alguma série Principalmente quando você passa De 50% Vai ter alguma corrida Que é muito desgramada É muito difícil É muito impossível Ah William Mas deve ser porque Quanto mais você vai avançando Naquela série Mais difícil vai ficando Não é isso? Não exatamente A inteligência artificial Ela não funciona assim Para falar real As vezes tem corridas Que eu estou em 50% Ainda de uma série E aquela corrida É extremamente desgramada E difícil de completar E chegar em primeiro lugar Tem vezes Que eu já estou em 90% E quando eu vou correr a corrida É hiper mega fácil Então vai depender As vezes da corrida Parece que em algumas corridas Em algumas pistas Ou em alguns momentos Os bots Fica ultra Mega rápido Louco E não tem nada Que você possa fazer Ou tem Na verdade tem sim Se você chegou até aqui no vídeo Você vai receber Uma coisa bônus Maravilhosa Que vai salvar a sua vida E os seus estresses Tem um episódio bem específico Que é o episódio 105 Certo? Que o título é Como ganhar qualquer corrida No jogo do Real Racing 3 Eu recomendo demais Que vocês assistam esse vídeo Porque lá eu ensino Uma maneira de vocês Burlar o sistema Certo? E você burlando o sistema Você consegue deixar Os bots do jogo Mais burros Mais Menos difícil E aí você consegue Basicamente ganhar Todas as corridas Eu não vou explicar Esse método Que eu utilizo E etc Até porque é muito É chatinho de falar E explicar Qualquer coisa vai lá Nesse vídeo Episódio 105 Como ganhar qualquer corrida Que lá eu explico Passo a passo De como vocês podem Diminuir a inteligência artificial Dos bots E nessas corridas Impossíveis de ganhar Você vai conseguir Ganhar Inclusive foram vocês Mesmos inscritos Que me deu essa dica Que eu comecei a utilizar E que cara Facilitou demais A minha vida Aqui vai uma dica Que eu dou pra vocês Como um amigo Não utilizem Esse recurso O tempo todo Senão vai estragar A graça de você jogar E você aprender Se você tiver empacado Em uma corrida Tenta jogar ela na raça Mas se você encontrar Aquela corrida Que é impossível Você fez tudo certinho Que é horrível Que mano do céu Eu já passei muita raiva Mas muita raiva mesmo Em algumas corridas impossíveis Depois que eu descobri Essa maneira De burlar o sistema Deixar os bots Um pouco mais fáceis Melhorou a minha vida Em 100% Porque aí eu não precisava Me matar Se eu visse Que aquilo estava impossível Eu corro Mas eu dificilmente Gosto de utilizar Esse recurso Senão fica tudo Muito fácil Mas aí vai dar Sua escolha E etc Eu gosto de jogar Tudo mais na raça Porque é assim Que você vai aprendendo As melhores maneiras De correr Também tem uma coisa Bem bacana Que é o traçado Da pista Inclusive já fiz um vídeo Aqui falando Sobre o traçado Da pista Assista aí No meu canal Também Bom como eu falei O Real Racing 3 Ele é um jogo Gigantesco Com diversos conteúdos E que ele foi taxado Como fama De Pay Twin O Pay Twin Muita gente utiliza Essa palavra Pay Twin No caso Pague para ganhar Muita gente utiliza Essa palavra De maneira errada De maneira equivocada Como assim William O Pay Twin Essa palavra Ela se tornou muito famosa Em jogos Que você Não consegue evoluir Sem pagar Você tem que pagar Para passar De um determinado ponto E as pessoas As vezes cometem Vários erros Chamando alguns jogos De Pay Twin Quando na verdade Não é Pay Twin Eu acho sinceramente Que o Real Racing 3 Não é Pay Twin Porque você pode avançar Em determinadas fases Determinada coisa Sem precisar pagar A galera fala Que é Pay Twin Mas não é o caso Do Real Racing 3 Porque você paga Apenas para ter Uma evolução mais rápida Dentro daquele jogo Eu vou citar Um exemplo para vocês Muita gente estava reclamando Dizendo que o Free Fire Era Pay Twin Como assim William Free Fire Pay Twin Mas o Free Fire Não é um jogo Que é só jogar lei Exato Mas a galera estava reclamando Porque veio os novos personagens Que tinham as habilidades Um pouco mais fodonas Do que outras E aqueles personagens Você só podia comprar Com dinheiro Mas não significa Que o Free Fire É Pay Twin Significa que as pessoas Que gastam dinheiro Com aquele jogo Vai ter vantagem Mas que você não vai ficar Impedido de continuar Aquele jogo Então isso não é Pay Twin Tá gente Então parem de confundir O Pay Twin O Pay Twin É só quando literalmente Você não consegue passar O Real Racing 3 O Free Fire Entre vários outros jogos Eles traz uma coisa Que é As pessoas que pagam Ter vantagens Mas você que pode jogar Sem dinheiro Você vai jogar de boa Bom Eu estou exatamente No episódio 140 Eu não precisei Gastar nenhum centavo Corri tudo de boa Tenho muitas coisas Para fazer Não sei Não sei se daqui Para o episódio 300 Ou 400 Vai ficar impossível De jogar Eu não posso garantir isso Não tem como garantir isso Mas é decorrer De todas as experiências Todos os meus aprendizagens Tudo que eu aprendi Tudo que eu entendi Eu repassei aqui No vídeo de análise Para vocês Então vai ficar Ao critério de vocês Se vocês vão querer jogar Se vocês vão querer se divertir Uma coisa é garantida Você vai ter muito tempo livre Para jogar esse jogo Muito Porque cara Tem mais de um ano Que eu estou jogando Essa bosta desse jogo Que é maravilhoso Que é viciante E que cara É incrível Porque eu não estou nem Em 10% desse jogo É um jogo gigantesco Para celular Na minha opinião Ele é o melhor jogo mobile Por três motivos Primeiro motivo É que ele é um jogo Muito bem otimizado E vai conseguir rodar Em qualquer celular O segundo motivo É que ele é um jogo Que tem um conteúdo gigantesco Que você pode jogar Durante anos E você pode evoluir demais Não é um jogo Que você vai zerar Em um dia Ou que você vai zerar Em uma semana Em meses É um jogo muito grande Por isso que eu criei Essa série aqui no canal É a minha série principal Porque é um jogo Que tem muito a ser explorado Então diferente De vários outros jogos Ele é um jogo Entre aspas Ilimitado Porque tem muita coisa Para ser feito A terceira coisa Que eu amo demais Neste jogo É a questão Que eu falei para vocês É que ele não é Um jogo pago Igual outros jogos Como Grid Outspot E etc E etc Que você tem que pagar Dinheiro ali Né? Jogo pago Ele é um jogo free to pay Você joga Para ser jogado Então você dá Para se divertir demais Dá para ser feliz Bom galera Então acho que Finalmente Eu consegui Encerrar E terminar A análise completa Do Real Racing 3 Tudo que eu sei Desse jogo Nossa Eu passei aqui para vocês Eu demorei dias Meses Semanas Escrevendo o roteiro Para passar aqui para vocês Se faltou alguma coisa De eu falar Ou se eu me equivoquei Ou se falei Alguma coisa errada Por favor Me corrijam Aí nos comentários Falem o que você acha Também Eu só peço Que por favor Tenham respeito Beleza? Bom galera Mas é isso daí Esse foi mais um vídeo De análise Lembrando para vocês Que eu vou estar deixando Nos comentários A playlist De jogos de análise Mobile Que eu já trouxe Aqui no canal Beleza? Galera Pelo amor de Deus Não esqueça De dar um like Nesse vídeo Porque deu E vai dar trabalho Demais Esse vídeo A parte de roteiro A parte de desgravar A parte de editar Tudo isso Dá muito trabalho Então não custa nada Vocês avaliarem aí Dá um like Um joinha Comentem também Se vocês gostaram Estão gostando desse formato Que dá muito Muito trabalho Para fazer Estou até rouco Cara Então por favor Dá um like aí Que isso vai me ajudar demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho De se inscrever E ativa o sininho Para estar sabendo Notificações Dos meus próximos vídeos Beleza? Então é nóis Um grande abraço Um beijo na bunda Juízo na vida E até Até o próximo vídeo LESÇÕES Tchau Tchau